Olá, eu sou a Banda Jacinto, sou escritora e estou hoje aqui para falar um pouquinho sobre o que é ser escritor e a sua importância na sociedade. Bom, ser escritor é utilizar a palavra escrita para traduzir tudo o que vai na alma, tudo o que vai no pensamento e ao seu redor. Isso independente do gênero literário. Já a sua importância na sociedade está muito ligada à nossa leitura de mundo, que é um processo onde a gente vai armazenando tudo o que vê, tudo o que ouve e que a gente acha bom. Nesse processo, a leitura e a escrita são de extrema importância, assim como também é importante o escritor. Ele é um estimulador de ideias. A partir da leitura de um texto, nós mudamos sim o nosso pensamento, nem que seja só para negativá-lo. Essa é minha opinião. Boas leituras!